O que é que me falta fazer mais? Se eu de couro pudesse herdar o trono, esse Aécio já estava na prisão E Cunha ia prender na minha mão a passar duas coisas, fome e sono Lula diz por aí que não é dono do triplex citado nos jornais O sorte dele é que alguns policiais estavam ex-presidente com o Papa E se fosse comigo era no tapa, e o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje me faz? Santa Cruz se perdi em toda a tábua, e o Nauco também do mesmo jeito O esporte estava com seu defeito, mas se eu disse, eu não perco nem pro Papa Disse assim, eu sei que você escapa, vou botar o seu nome nos jornais Santa e Nauco, eu deixei tudo pra trás pra provar o poder de Jurgão Tinha O esporte é só o reino na peinha, e o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz? Quando o Sérgio Catral quis se esconder, e eu botei a polícia no debate E helicóptero, mansão, casinha, que o bandido vai ter que devolver Direitinho, Mano Rousseff, do poder que o Brasil tava andando era pra trás Michel Temer falou, eu sou capaz de fazer, e o país só não vou E se essa peste morrer, sou eu que assumo, e o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz? A conversa que eu tive com Neymar, disse a ele, você impressiona Eu não quero você no Barcelona, e é na França que você vai jogar Mas sai cola e eu resolvi mudar, e outra chance voltar para o rapaz Pra saber que não passo para trás, vou levá-lo para o Real Madrid Minha raiva é do passe, eu consegui E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz? Num triângulo amoroso diferente dos demais que as pessoas têm alcance Três pessoas vivendo um só romance Eu, Michel e o Pan, ex-presidente Ele diz por aí que está contente Eu estou me sentindo muito em paz Ela diz que também se satisfaz Quando está com o imposto ou com o Obama O negão bom de volta e eu de cama E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz? Eu vendo o rapaz filmando aqui Eu vendo como é a tecnologia mudar as coisas Eu cantei sábado passado em Cajazeiras, na Paraíba Com a de Wilson Ferreira E eu achei engraçado Quando a gente sentou para cantar Eu vi que do meu lado tinha uma roma de capa de DVD Dessa altura Era o DVD da cantoria que a gente nem tinha cantado ainda O rapaz já tinha feito as capas Tá vendo, não sei o que é que Quando a gente terminou ele já estava entregando o porro Era só ele sacando Cara, infeliz Nesse poema se nota que a força da prepotência Os sintomas do rancor e os fumes da violência Se tornam desonerados na hora em que são tomados De encontrar inocentes Uma criança brincava no pátio da moradia Enquanto seu pai voltava dos adeiros que fazia Encostava com carinho Um automóvel zarinho Comprado naquele dia Porém, como a inocência de uma criança não sai Essa criança caiu do que qualquer outra cai Frágil de raciocínio Com um pedaço de alumínio Rissou o carro do pai E continuou riscando e sujando o carro de barro Quando seu pai viu aquilo Gritou, brincou, deu esparro E com gestos de vingança Pegou a mão da criança E bateu com força no carro Ferindo a mão da criança Numa pancada brutal E daquele ferimento Deu o tétano grande mal Foi o menino coitado Pedro mesmo Pai levado as crianças Pra o hospital Chegando no hospital Não existiu outro jeito Mãe voltaram do garoto O seu bracinho direito E o pai sem pedir desculpas Sentia o fogo da culpa Queimando dentro do peito Voltaram do hospital Lamentando a cada passo Na mãe sobrava desgosto No filho faltava um braço E o pai na sombra da calma Queimava o manto da alma Na fogueira do fracasso Em casa perdemos o fundo De tudo o quanto fazia Não olhava mais pro carro Não comia e nem bebia Debrouçado numa mesa Ouvindo a voz da tristeza E gemendo na moradia Um dia estava chorando Sem ter consome E nem paz Veio o seu filho enxugar Seus plantos sentimentais E disse assim Papaizinho Quanto cresceu Meu bracinho O seu carro Eu não risco mais O pai ouvindo esta frase Não pode mais suportar Preparou um suicídio E disse Eu vou me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta Do preço que deu sobrar Minha viagem está pronta E irei pagar minha conta Do tanto que deu sobrar Tá bom de cantar De seguida Então só fica a gente A santa e o padre Tô vendo a hora O veste passa a troca errada ali Que bonita cantoria Na cidade de Altinho O povo ficou pertinho Tá do jeito que eu queria Dia de Santa Luzia Aqui cuida da visão Fiz a minha oração E a santa escutou um pouco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João A minha simplicidade A minha simplicidade A minha simplicidade Daí no verso Que eu vencejo No povo simples Eu vejo a minha felicidade Mesmo que eu vencejo a minha oração Mesmo estando na cidade Nossa senhora doou Nossa senhora doou Pegada na minha mão Canto se vê o cachê na mão Mas pra luz É do carão Eu canto até É ficar rouco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Padre, eu agradeço Que na frente da igreja E que Jesus me proteja Na hora que subtenço O vigaro que eu conheço Que aprendeu a dar perdão Na hora da precisão A gente boa e é louco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Na hora da poesia Tem sempre um estilo novo E a alegria do povo É também minha alegria Pra ver uma cantoria Eu pago até um milhão E se eu for ouvir safadão Pode amarrar que eu tô louco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo E precisa de gestão Que a sangra não quer eu rouco Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo De mãe preta e pai João Que a sangra não quer eu rouco Que a sangra não quer eu rouco Que a sangra não quer eu rouco É Paulo quem tá pedindo E com seu pedido não se atrasa Pai foi um homem direito Quinto e do jeito de brasa Mas desaforo da rua Pai nunca levou pra casa Pai nunca chegou em casa Com uma roupa se rasgando Nunca chegou com a história Que o seu filho está chorando E com o retrato de mulher Pra mãe olhar reclamando Pai vivia trabalhando Pense num homem decente Não ia sábado pra feira Só pra tomar aguardente Não chegava perto em casa Enchendo o saco da gente Pai não levou em que jeito Lá para o nosso oitão Nunca levou cachaceiro Pai inventa confusão E nem queria um prestamista Cobrando no seu portão Pai sempre foi cidadão E nunca fez mamãe de escapa Sete dias por semana Acho que pai trabalhava E se namorassem por fora Mas na casa não levava Pai em casa não chegava Com uma ave que matou Com um negócio desfeito Com revólver que comprou E com um público mentiroso Em casa nunca chegou Acho que a gente cantou Da forma em que Paulo diz E vamos falar em Luzia Essa filha do país Ela tá de aniversário E é Zusa quem tá feliz Se Luzia está feliz Com a comemoração Porque criou a família Dentro do seu casalão Educada e guiada Por seu Zusa do caralão Zusa já foi caranhão Já namorou, foi querido Mas quando está perto dela Se sente todo inibido Também quem é que não teme Um braço no pé do rio Zusa só é recebido Aonde Luzia está Luzia não quer que Zusa Fique aí ao Deus dará Só vai pra uma festa hoje Se Luzia disserá E Zusa que ainda está Firme e forte na lavoura Aí só nasce um menino Alto igual uma vassoura Se Zusa fizer de barro Com os do alto do morro Luzia está bailadora Você pode acreditar Mas Usa é a furquinha Que sustenta o seu lar E a união do casal Jesus não quer separar Eu quero lhe desejar Amor e prosperidade No ano que estou chegando Deus lhe cumpra de bondade Que viva com a família Na maior tranquilidade Eu agradeço a bondade De seu curta do caramba Zé Alves que também veio Lá daquela região E o nosso padre Oswaldo Que eu trato com um irmão Nós já cantamos canção E temos um show de repente Mas é bom na despedida Eu abraçar essa gente Se não a santa se exame Eu não me dai mais novamente Dona Cinha está presente Na quentinha sua e minha Eu vejo de sol caidando Um mestre Dona Zefinha Dora filha de Ambrosina E também Dona Pretinha Eu na lupa estrofe minha Deixo com toda alegria Um cheiro a Dona Pretinha Amante da poesia E Paulo que vive conosco Onde tiver cantoinha Eu acredito e sei que Amaram até meu companheiro Ao padre que se esforçou Pra arranjar nosso dinheiro E também toda a família De Cicinato Cordeiro Essa família é Cordeiro Oh que família educada A Massimone, a Mônica E a Fasma de Cruzeada Volte pra casa feliz Que eu não reclamo de nada Ah, o soldado me agrada Me agrada e sequia A família de Tuz A mulher que sempre dizia Que quanto tivesse vida Promovia a cantoria O homem veio na bacia O homem veio na bacia Botou cinquenta reais Eu tava andando pra frente Dei mais um passinho atrás Já tava quase parando E agora eu não paro mais E o sumelo esse rapaz E o sumelo esse rapaz Sempre chega quando eu venho E o rapaz trouxe uma nota Que dá pra fazer desenho E quem tiver medo de onça Traga pra mim que eu não venho É mais uma vez que eu venho Pra não peçar negativo A Edgar, obrigado Esse rapaz produtivo Eu só te vejo no Face Se você tá me vendo ao rio Maruandré tem um motivo Pra ser grande e promovente A cidade de Altinho De canto e é carente E as festas acontecem Quando o maruandré toma fé E o sumelo está presente E com o pai pediu canção Já faz tempo essa amizade De triço, de cor de João É na rádio, liberdade Na rua da Conceição Marcilou é nosso irmão